Alô galera, aqui é Rafa Pondé, eu tô aqui hoje pra convidar vocês pra curtir o lançamento da minha nova música, Praia do Flamengo, que vai estar dia 21 de janeiro em todas as plataformas. Essa música é muito importante pra mim, que marca meu reencontro com a Bahia, depois de 4 anos fora, eu tô morando nos Estados Unidos tem 4 anos, no verão passado eu estive aqui, fiquei hospedado aqui na Praia do Flamengo, tive a felicidade de compor essa bela canção, que marca o meu reencontro com a minha terra. Então não percam, com a banda completa, com o videoclipe lindo, que vai estar disponível também no YouTube, na sexta, Praia do Flamengo, Rafa Pondé, um grande abraço pra vocês! Tchau!